Encha o carrinho com seu amor, espalhe por onde for... Dessa vez o Ataque vai doar todo o valor arrecadado com a venda das sacolas. E digo mais, vai dobrar o valor. Ava sanitária IP, 10,90. Sabão e pó Tixia IP, 12,90. Papel higiênico Lavi Blank, 26,90. Detergente IP, 1,99. Desodorante Rexona, 10,90. Kit shampoo e condicionador Nieligold, 9,90. Fralda Pampers, ajuste total, 17,90. Ataque Solidário! Ataque Solidário!